Música O governo e a prefeitura de Rio Branco iniciaram hoje a operação voltando para casa. O trabalho conjunto visa limpar no prazo de 30 dias todas as ruas afetadas pela enchente. 28 casas localizadas em áreas de risco também serão demolidas. O mesmo trabalho será realizado nas demais cidades do interior que foram atingidas pela cheia do Rio Acre. Nos bairros, os moradores colocaram tudo o que perderam nas ruas. O cenário nas áreas alagadas é de destruição. A água se foi, mas ficaram lama e o mau cheiro insuportável. 25% de toda a área urbana de Rio Branco foram atingidas pela cheia do Rio Acre. 32 bairros estão em situação crítica. O governo do Acre e a prefeitura de Rio Branco lançaram nesta sexta-feira a operação voltando para casa. O ponto de encontro foi o palácio do governo. Serão 500 trabalhadores atuando diretamente na limpeza das ruas e casas. São com equipamentos pesados, homens encarregados. Eles vão capinar, tirar a lama, raspar, tirar os entulhos e também fazer um baldeação com jatos d'água, com vassourão, para que essa cidade volte à normalidade. O governo e a prefeitura esperam em 30 dias conseguir limpar todas as ruas que foram afetadas pela cheia do Rio. Para acelerar os trabalhos, serão montadas 30 equipes. Ao mesmo tempo, técnicos vão vistoriar as casas que estão em áreas de risco. 28 delas terão que ser demolidas. Enquanto faz a limpeza, a prefeitura estará organizando o retorno das famílias para a casa. Além de seguir socorrendo as famílias, agora é um processo de reconstrução da cidade ou da parte da cidade atingida e também da vida das pessoas. Ontem mesmo eu falei com o presidente da Caixa, conversava da Caixa Econômica. Nós temos que liberar a FGTS das pessoas, nós temos que criar programas de crédito para as pessoas. E para os mais pobres tem que ter uma ajuda direta. Porque imagine, a pessoa, um pouquinho que conseguiu juntar, comprou alguns móveis, comprou uma cama. O sonho da cama boxe. Por que não? E aí a água vem e destrói tudo. O governo do estado precisa atender mais seis municípios que foram afetados pela cheia do Rio Acre. O principal deles é Brasileia. 70% da área do município ficou embaixo d'água. Passamos um momento muito difícil, como um pesadelo. Estamos ainda saindo dele, mas nós temos o trabalho como resposta a tudo isso. E há uma união desses trabalhadores, há uma união mais uma vez das instituições. O prefeito Angelim dirige esse movimento de limpeza em Rio Branco, tem todo o apoio do governo do estado. E nós estamos de mãos dadas com milhares de voluntários.